Música Alunos e professores do lado de fora e a escola fechada. Este é o único colégio do estado que oferece ensino médio para alunos que moram no bairro da Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. O ano letivo até começou por aqui, mas em fevereiro um curto-circuito fez a escola fechar para a reforma. Foi devido a um pequeno curto-circuito que teve, então a Seduc achou por bem fechar a escola e propondo uma reforma. Só que até hoje já se faz seis meses, essa escola não entrou em reforma. A escola mais próxima aparentemente que tinha vaga para botar em meu filho foi Severiano Nunes. E mesmo assim ele se levanta às cinco da manhã para se arrumar, pegar o ônibus e ir até a escola Severiano Nunes para não chegar atrasado. Segundo pais de alunos, as obras deveriam começar em março. No último sábado, quando eles protestaram aqui pedindo pelo início das obras, a escola foi aberta à noite para uma festa junina. O que eles não sabem dizer quem organizou. A questão de energia não está faltando, porque a escola foi fechada por falta de energia, mas sábado foi aberto os portões para fazer festa junina. Então, se abre para fazer festa junina, por que foi aberto para fazer festa junina e está fechado para os alunos estudar? Enquanto isso, 1.200 alunos que estudavam na escola Maria Rodrigues Tapajós foram transferidos para escolas no bairro Alvorada, também na zona centro-oeste. E corre muito risco de ser assaltado também, já foi assaltado duas vezes. No caminho? No caminho. Alunos e professores disseram que a diretora estava no local. Tentamos falar com ela, no entanto, não fomos atendidos.